E fala pessoal, tudo bom? O NFT aqui falando. Se você é novo nesse vídeo, eu te peço que você curta, se inscreva no canal e ative as notificações caso você aí queira aprender mais sobre o Bombe Cripto ou outros tipos de jogos NFT, tá? É muito importante você ficar até o final, que ajuda muito aí o canal crescer. E nesse vídeo eu vim trazer aqui um cenário, né, onde as pessoas têm maior medo, né, em começar no Bombe Cripto, tá? Eu comecei no Bombe Cripto isso com 5 bonecos e hoje atualmente eu tenho 11, tá? Eu consigo fazer em média aí 10 becões a cada, vamos colocar um dia e meio, tá, os meus cálculos. Por quê? Eu acordo às 8 ou 9 horas e farm até um pouquinho mais tarde, no caso até meia noite é o meu horário de farm. E hoje eu já consegui aí 8 becões, tá? E isso com 11 bonecos. Eu tenho um super raro e um raro, tá? Porém, existe uma estratégia que eu vou falar pra vocês também no final do vídeo. Então eu fiquei até o final do vídeo que eu vou passar essa dica pra vocês. Pra vocês conseguirem farmar aí em média 10 becões a cada 3 dias, 2 dias, no máximo 1,5, tá? Dependendo do time que você vai ter, tá? A realidade de muita gente que quer começar no Bombe Cripto é a sua probabilidade de vir bonecos comuns, tá? E bonecos um pouco mais fortes, né? Que seria um super lendário, lendário. Então a galera acaba ficando com medo de entrar no Bombe Cripto e pegar bonecos comuns, tá? Deixa aí nos comentários aí se você já começou no Bombe Cripto ou se não começou no Bombe Cripto, né? Com quantos bonecos você quer começar? E se você já começou, quais os bonecos que você pegou? Tem gente que começa com 10, né? Eu como comecei com 5, eu investi um pouco mais no meu ponto seguro, né? Tem gente que consegue aí começar com 10, 15, então vale muito de cada um das condições financeiras de quem quer investir. Então assim, pessoal, eu particularmente comecei com 5 bonecos, tá? Já fazem 2 semanas que eu tô no Bombe e atualmente eu tô com 11, tá? Então assim, pra mim tá bem satisfatório em questão do farm, tá? Eu tenho aí conseguido farmar em média 10 becões em um dia e meio com esse time Porque, acredito que muita gente aí, quem entra no Bombe Cripto esquece que o Bombe Cripto é um jogo, né? Que requer um pouquinho de tempo e estratégia Assim, hoje a minha estratégia de farm é o que? Como eu tenho um super raro, eu sempre trabalho durante a fase usar os meus comuns e o meu raro, tá? Eu sempre deixo o meu super raro, ele encher bastante a sua vida, né? O seu tempo ali de farm Então, eu particularmente, eu tô sempre trabalhando os meus bonecos Eu não paro 1 hora ou 2 horas Porque existem bonecos comuns aqui que eles enchem a vida muito rápido Então, tem como você colocar eles toda hora pra ficar batendo nas caixas Enquanto os restantes estão enchendo a sua estamina, tá? Então assim, pessoal Se você quer começar no Bombe Cripto Não se apegue, né? Ao ROI Muita gente quer entrar no Bombe Cripto Quer tirar o seu lucro, quer tirar o seu investimento rápido Eu recomendo aí, você que quer entrar Entre com um valor onde você não precise desse dinheiro Porque se você pegar, né? Ter a sorte, igual eu já vi nos comentários A galera que começou com 5 bonecos e pegou um lendário E ele só com um lendário conseguia fazer 6 a 7 becones só com um lendário Então assim, pessoal É muita sorte, né? Também não é impossível você também pegar um boneco super lendário Um épico ou algo do tipo, tá? Infelizmente, são tiros de sorte, né? Você tem que ter um pouco de sorte Porém, eu comecei com 4 comuns e um super raro E até hoje aí, né? Com meus 11 bonecos, eu estou bem satisfeito Eu pretendo agora fechar meus 15 bonecos nessas contas Nessa conta, no caso Pegando aí, pegando aí as jaulas, tá? Então assim, pessoal Eu recomendo bastante Porque você quer entrar Tente, né? Tente pelo menos entrar com 5 bonecos E vão ser felizes Vão farmar, vão trabalhar Porque é aquilo Não é fácil, tá? Você tem que... Eu quando eu iniciei com meus 5 bonecos Eu farmava 10 becones em 3 dias e meio Tá? Por quê? O que eu fazia? Eu pegava o meu giro Né? Tá vendo que está todos sem estamina Eu deixava todos encher full Vale lembrar que esses Né? Com 0 barra 50 Né? 0... 1 barra 50 aqui Esses bonecos, né? Esses bombas Eles também fazem um trabalho excelente, tá? Então assim, tá vendo que ele tem dor de power Esse tem dor de power E esse tem dor de power Então eu vou colocar aqui Aumenta 6 de power Você deixando seus 3 trabalhando Enquanto o restante está enchendo a vida Né? Enchendo a estamina, perdão Então assim, você tem que estar sempre deixando seus bombas trabalhando O pessoal quer o quê? Deixar a estamina ficar full de todos E acaba esquecendo que tem uns que as estamina Né? Não demora tanto tempo Né? Eu quando estou aqui farmando Eu boto o meu de 0 barra 50 Enquanto esse de 300 está enchendo Entendeu? Eu tenho aqui o de 150 está enchendo Tem esse aqui também de 150 está enchendo Então assim, eles vão fazendo um trabalho Mesmo que não seja aquela porrada forte Que derrube a caixa rápido Mas ele está sempre ali batendo Então acaba que Diminui o tempo do meu super raro Do meu raro Ou dos meus outros comuns Que tem mais estamina Para eles terem mais chance De também tirar mais dano Então assim pessoal Eu recomendo que você Quer entrar no Bom Recrito Você, né? Não foque só no lucro No ROI Claro que isso é bom É satisfatório Mas você tenta jogar o jogo E tenta aplicar uma estratégia Onde seus Bombs Né? Te proporciona Porque tem Bombs aqui Que tem uma estamina boa Que aumenta a estamina bem rápido Né? Tem Bombs aí que aumenta aí Né? O teu dano Então assim Vale muito a pena você observar Os seus Bombs Cripto Caso você pegue aí Bombs que tenham Né? Uma vida Né? Que tenham uma estamina muito baixa Observar quais que tenham A estamina mais alta Para você ir intercalando Dentro de uma fase Tem gente que quer começar É Né? Terminar a fase Da noite para o dia Tem gente que Né? Tem pouco tempo Acaba fazendo poucas horas Durante o dia Então assim O Bombe Cripto hoje É para aquela galera Que tem um pouquinho de tempo Tá? Não Nada impede Que você entre Né? E tire aí seu Roy Em 30, 40 dias Porque você não tem tempo Entende? Eu particularmente Estou desde 9 horas aqui Jogando Eu jogo outros jogos Né? E acaba que É muito satisfatório Para mim Entrar no Bombe Cripto Tá? A estratégia que eu uso É basicamente isso É observar Os Bombs Que acabam subindo A estamina Bem mais rápido Tá vendo aqui Que já está 3 Então assim Eu marco 10, 20 minutinhos Fazendo outra coisa Mexendo ali no point Que eu fiz Mexendo no Mifor E acaba que Eu vou intercalando Durante o dia E o meu farm Hoje foi bem satisfatório Hoje eu consegui 8 becões Também tem a questão Também Do Da fase Que você entra Igual Vem caixas azuis Tem caixas amarelas Então São muitas variáveis Tá? Então assim pessoal Espero que esse vídeo Aqui ajude vocês Tá? Qualquer dúvida Deixe aí nos comentários Não se esqueça De se inscrever no canal Ativar as notificações Caso Esse vídeo aqui Tenha te ajudado Deixe aí uma curtida Se inscreve aí Não custa nada E é isso pessoal Espero Que vocês tenham sucesso Aí no Bombe Cripto Tá? Que vocês façam muito dinheiro E é isso pessoal Fiquem com Deus E tchau, tchau